Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Canal Que Aventura em Alta, 2022 promete, galera! No vídeo de hoje, estamos aqui em Joinville, mais precisamente em Pirabeiraba. Nós vamos subir a Serra Dona Francisca. E eu quero te mostrar essa serra de uma maneira que você talvez nunca tenha visto. Por cima! Vamos fazer umas imagens aéreas lá de drone. E eu espero que vocês gostem do vídeo, hein? Então já chega no like. Quem está assistindo e não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva! Isso ajuda muito, nos incentiva a continuar gravando. Uma coisa que eu amo muito fazer. E se você gosta desse conteúdo, uma simples inscrição pode mudar minha vida. Essa região é espetacular, cara. Espetacular mesmo! Muito bonita! Essas montanhas que fazem a serra, né? É muito bonito mesmo! Olha, daqui dá pra ver uma cachoeirinha lá no fundo. Coisa mais linda! Então é isso, pessoal! Estamos dando início aí à subida da serra. Essa serra aqui, ela liga o município aqui a Campo Alegre, São Vento do Sul, Mafra, Rio Negrinho, né? E por aí vai. Mas subir serra de moto é uma delícia, né? Ó, início da serra. Bora! Começando a ficar Ingrid, meu negócio aqui. Cara, seria espetacular mesmo. Muito bonito. Meu Deus, eu vi... Eu vim sem blusa e eu tô passando frio. A temperatura baixa muito, né? Tô na serra. Ainda mais... São as partes fechadas de árvores. Ah, hoje é uma terça-feira. Meu dia de folga. O melhor dia pra passear é dia de semana, pessoal. Querem curtir realmente o caminho, o passeio. Dia de semana é perfeito pra isso. Porque não tem trânsito, não tem muita gente. Dependendo do lugar que você vai, né? E eu tô tentando falar aqui, mas tá difícil porque eu tô tremendo de frio. Meu Deus, eu vou muito burro, né? O cara vem pra uma serra. Sete horas da manhã. Espera que vai tá quente? Ah, meu Deus. Tinha que ter trago uma blusinha, pelo menos. Olha só as partes aqui, vou começar a inclinar. Linda e limpa, Serra Dona Francisca. Vou começar as curvinhas aqui, galera. Olha, os caminhões vindo, hein? Muito massa. Begou-se. Isso aqui é pra não correr risco de ficar na faixa da direita, cara. A galera que vem descendo vem podando, né? O mesmo serve pra quem tá descendo, né? Se tiver duas faixas, fica na faixa da direita. Seja consciente. Preserve sua vida. Uma curvinha fechada. Vamos ver se eu faço melhorzinha essa curva aqui. O ruim é ter uns buracos no meio da curva, cara. Daí você tá até desempenhando bem a curva, aí chega um buraco, aí caga com tudo. Um segundinho agora. Um segundinho agora. ó, tem uns buracos no meio, cara. Complicado. Ó, tamo chegando no mirante já, galera. Então até o mirante deve dar um aqui, uns 2km. Do início da serra, né? Uma vez eu caí nesse buraco aqui, ó. Esse buraco aí. E eu e minha esposa. Tava nessa mesma situação, assim, ó. Um caminhão na frente. E aí eu diminui muito e tava muito do ladinho direito. E aí acabou que quando eu vi já tava dentro do buraco. Ainda bem que não caímos. Vamos dar uma paradinha aqui no mirante, galera. Pra ver como que é. E aí pessoal, chegamos aqui no mirante. Tá aí a bichona. Tigerzona. Vamos dar uma olhadinha aqui como que é. Deixa o capacete ali. E aí 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 Tchau, tchau. E aí pessoal, para vocês verem como é aqui, tem dois mirantes, o mirante de cima aqui, vocês viram nas imagens, e aqui logo embaixo tem mais um mirantezinho. Aí tem como você descer aqui, se aqui em cima estiver muito cheio, aí você pode descer aqui e ficar de boa. É bem bonito mesmo, se eu tivesse mais tempo eu ficaria aqui e faria mais imagens, iria mais longe com o drone, mas eu tenho um vídeo especial para hoje, um vídeo especial de mil inscritos do canal, aí, então, não perde aí porque, normalmente esse vídeo já deve ficar até no canal, quase que eu postei ele primeiro, mas é isso aí galera. Bom dia! É aqui que é a trilha. E aí E aí E aí Pessoal, chegamos aqui Nesse centro de energia Não sei o que é Na verdade, mas enfim Nós chegamos aqui, pessoal E daí Nós vamos ter uma bifurcação A gente vai ter duas opções Então a opção para a esquerda É a cachoeira E a opção para a direita Subindo É sentido trilha Agora estamos na trilha da cachoeira Do Castelo dos Bugles E já estão chegando É uma trilha bem curtinha, pessoal Olha só Já tem uma quedinha d'água Maravilha Que coisa linda Meu, teia de aranha É mato Olha aí Essa é a cachoeira Mentira, a cachoeira é ali É ali embaixo A gente está na parte de cima da cachoeira, pessoal Vamos lavar o pé aqui Para o barro Olha aí Vamos ver Como está esta belezura Fez a linda de se ver, papai Essa é a cachoeira é ali Amém. 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 Amém.